Você tem mais uma razão para falar para o pessoal de casa por que a Nipomédia é imbatível? Mais uma. Qual que é? Mais uma, são milhares, mas essa eu vou falar. Nós temos credenciados e também fazemos parte do maior centro de odontologia da América Latina, que é o C.O.R.O.S. Então, você fazendo parte associada da Nipomédia, você tem o direito de usar lá. Você quer fazer ortodontia, tem que estar meio torto, quer fazer uma limpeza, você quer fazer um tratamento geral, higiene bucal, tudo pela Nipomédia, um pressur. Então, como funciona o sistema? Você só paga quando você... Lota, não é só odontologia, é cirurgia plástica, psicologia... Todos os exames laboratoriais, é isso? Todos os exames laboratoriais, por uma única taxa nova. Você pode abranger num plano familiar, sogro, sogra, mãe, pai, tudo, e você paga pouquinho só, viu? Você já deve estar cansado de pagar, pagar, pagar e não usar. Então, quando você adquire o nosso plano, você investe no nosso sistema, né? E o que acontece? Você pode, você tem o direito de usar odontologia, você vai lá, numa oficina de odontologia, que é um coqueluche hoje aqui no Brasil, e você faz todo o seu tratamento com um custo pequenininho, só no Nipomédia mesmo. É isso? Aí pergunta, por que Nipomédia? Porque pode usar imediatamente. O sistema é japonês? Japonês. E vocês levam ele com a mesma rigidez que os japoneses? Rigorosidade, rigorosidade. É isso? 100% 100% E outra, tem mais, se o franqueado mentir, nós demitimos eles, na hora... Médico, tratar mal o cliente. Descredenciamos, porque o cliente, pra nós aqui, é o mais importante. Cliente encantado, cliente feliz. Por isso que não tem reclamação, porque não tem reclamação em nada. Porque o Nipomédia é imbatível mesmo. 30 68 2600 Nipomédia. Ibatível.